Fala galera, vindo do meu canal, eu sou a Tiergum, sim, esse vídeo aí não é sensacionalista, realmente aconteceu. Mas antes de eu começar a falar sobre esse conteúdo, se tiver tremendo um pouco a câmera ou o áudio diferente, gente, eu tava gravando com a minha Osmo e caiu, a bateria acabou, e aí eu comecei a gravar com o meu iPhone porque eu gostei tanto da iluminação, gostei tanto do lugar, gostei tanto do lugar, a quem tá aqui. Esse aqui é o Max, gente, vocês provavelmente não conhecem ele. Esse foi um cachorrinho que é uns bons 15 anos, talvez se pá 20, esse aqui é um guerreiro, não sei. A gente salvou e a gente adotou, a gente pegou da ruazinha, seguiu minha mãe e tá aqui até hoje com a gente em Teresópolis. Pra quem não sabe qual é esse cenário, onde é que eu tô? Eu tô no estado do Rio de Janeiro, na região serrana, em Teresópolis, eu tô na cidade de Teresópolis, que foi a cidade onde eu cresci. E eu tô aqui porque a gente fugiu pras colinas por causa desse Covid, enfim, a gente veio aqui pra nossa casa que eu cresci. E a gente tá aqui esse tempo. Então vamos lá, vamos conversar com vocês. O que vai ser esse vídeo? Esse vídeo mais ou menos vai ser uma conversa, dizendo como é que estão as coisas, explicando um pouquinho também dessa situação aí que eu senti pelo Covid e também o fato de eu ter ido pro hospital. Você pode me dar licença um segundinho que eu tô falando pra galera? Por favor, vixinho. Velhinho, cheio de verruguinha na boca, gente. Olha que bonitinho. Eu, vamos lá, eu fui realmente pro hospital. Eu fui pro hospital ontem, dia, não sei, mas eu fui pro hospital. E eu vou explicar pra vocês. É um assunto que alguns podem julgar ser um pouco íntimo demais. No sentido de, é um assunto que a sociedade sempre falou com um certo tabu, com um certo receio. Ainda mais que o meu grande parte do meu público é masculino. Vocês são aí um monte de macho. Espero que não sejam machos escrotos. Espero que sejam machos bons. Mas é um monte de macho aí. Um grande porcentagem aqui. Uns 95, 90% mais é homem. Mas eu tenho uma pequena parcela de feminino também. Mas por que eu tô falando esse assunto? Porque é um assunto que homens também deviam conversar tanto quanto mulheres. É um assunto chato, assunto íntimo, é um assunto sobre menstruação, que legal. Mas não vai ser só menstruação. Muitas pessoas aqui no canal sabem, pô, um vídeo ficou bem grande na época que eu fiz, que eu coloquei DIU. DIU é o dispositivo intrauterino. Basicamente é um método contraceptivo de um negocinho que fica dentro do útero. Eu coloquei, tem uns 10, um ano, 10 meses, um ano, não sei. Tem um tempinho já. Foi, tipo, literalmente no dia que o Douglas foi pra Taiwan no passado. Então já tem um tempinho. Vai fazer o aniversário. Ia fazer aniversário. E, enfim, coloquei. Senti muita dor, enfim, não me adaptava. Mas é isso. E há uns 10, 15 dias, que quando começou... É, 20 dias quando começou a minha menstruação. Eu comecei a menstruar muito tempo. Muito, muito, muito tempo. Pra quem não sabe, a mulher geralmente menstrua de 3 a 4 dias. Não é muito mais e muito menos do que isso. Essa é a média. É, só pra vocês terem noção, eu fiquei menstruada 18 dias. E, gente, inclusive peço desculpas pelo meu sumiço nas lives, né? Que eu faço live todo dia no Facebook, fb.gb.cherrygums. Tava adorando fazer GTA. Eu tenho feito bastante live GTA. Tá aí estressada. É, pra quem acompanha... Pô, tava sensacional. E um dos grandes motivos também do canal, só tá trazendo Rainbow Six, etc e tal, porque eu tô perdendo muito tempo com as lives, né? É, e eu sumi durante os 3, 4 dias. E justamente no meu aniversário, que foi dia 15 de abril, eu sumi. E, gente, eu sumi por um motivo que eu tava muito mal, cara. Eu tava... Isso tudo aqui meu tava preto, praticamente, quase preto, minha mãe falava. É, eu tava muito fraca, eu tava com muita fadiga, querendo dormir. Foi justo no meu aniversário, quando eu comecei a sentir muita, muita, muita dor. E ontem eu fui pro hospital, porque eu quis saber o que tava acontecendo. Foi um hospital próprio pra isso, que é a pele natal, que é um hospital de bebês pra ter parto, né? E também de ginecologia. E eu tava expelindo o meu deal, gente. É, foi bem complicado. Eu queria repassar isso. Por que eu tô falando isso aqui pro canal? Um, primeiro porque eu quero conversar com vocês sempre sobre a minha rotina. Sempre falei, sempre fui super aberta, não me importa. Dois, pra conscientizar também um pouquinho a galerinha. De também falar um pouco como é a parte de uma mulher. Por mais que meu público seja masculino, é super bom vocês entenderem. Vocês vão ter parceiras na vida de vocês. Vocês vão ter mulheres na vida de vocês. Enfim, mães, irmãs, etc e tal. E o terceiro, que foi o que fez eu pensar em grande parte fazer esse vídeo. É, que também vai ter um outro assunto no final. É, o quanto eu fiquei com muito cagaço de ir pro hospital. É, todo mundo sabe a situação que a gente tá no Brasil. Covid-19, corona, a gente tá completamente preso em casa. Eu realmente tô fazendo esse vídeo. Muito também porque eu tô querendo conversar com alguém. Ou talvez esteja até conversando com vocês. Eu pediria pra vocês também conversarem comigo. Mandarem mensagem aqui nos comentários. Que tá uma situação que a gente não sabe muito o que fazer, né? A gente tá preso dentro de casa. Grande parte das pessoas agora estão voltando às ruas. Porque também tem que trabalhar e super entendo. Mas grande parte também, grande parte dela tá dentro de casa. A gente tá, tá uma doideira. E a gente não sabe muito o que fazer, né? E eu fiquei com muito medo de ir pro hospital ontem. É, foi algo que... Cara, tá estranho. Tá tudo muito estranho. É, não vou mentir. Sou ser humano tanto quanto vocês. E eu não sei muito bem o que vai acontecer. Eu tô sem ver os meus bichinhos. Sem ver o meu namorado. Já tem um tempo. Enfim. Protejam-se. Não façam besteira. Fiquem em casa. E um dos motivos também de estar fazendo esse vídeo, falando do Covid, é que hoje, às duas da tarde... Provavelmente esse vídeo deve estar saindo aí em torno do meio-dia, por aí. Hoje, às duas da tarde. Na verdade, já teve às 11 horas. Eu fiz uma participação na Maratona Gamer, no canal da Authentic Games. Jogando Fortnite lá com Flakes, com a Cris, com uma galerinha legal. Fizemos a Maratona Gamer. Queria agradecer o convite da Authentic, da família Craft. E agora, às duas da tarde, vai ter o Rainbow Six Solidário. O R6 Solidário. Que basicamente vai ser um campeonato, tipo o CBLOL. CBLOL não. Cebolão. Que foi pra arrecadar fundos pra instituições contra o combate ao Covid-19, né? O Rainbow Six tá fazendo parceria com vários streamers. Tem eu, tem Patif, tem The Darkness, tem a Calera, tem o Lagones. São oito times no total. Esses oito times foram separados, foram aleatoriamente divulgados, né? Sorteados pelo Meligen, na live dele. E o meu time tem eu, o Ornetão, a Miss, três da BD. Aí tem o TSK e também tem o Palu. Esse vai ser o meu time. Vai começar agora, às duas da tarde. E vai ser pra doações pra uma instituição, acho que é Laço Feliz, Criança Feliz, eu esqueci o nome. Tá aqui na descrição pra vocês, se vocês quiserem participar, se vocês puderem participar. É super importante, se você tiver um dinheirinho extra, se não for te atrapalhar, se não for atrapalhar alguém da sua família. Se você sentir que esse dinheiro em extra só vai ficar parado mesmo. Tenta passar pra alguém que realmente possa estar precisando. Eu já fiz algumas ajudas nesse período de Covid. Já ajudei algumas pessoas que trabalham no hospital, já ajudei algumas pessoas, já fiz algumas doaçõezinhas. Eu não gosto de falar muito, porque quem faz quer estar fazendo pro bem e não pra se achar, né? Mas de qualquer maneira, hoje vai ter esse campeonato que é super importante. Além do entretenimento, né? Vamos torcer pro Team Cherry, vai dar tudo bem. O René tá colocando aí pra vocês a tabela e vai ser bastante tempo, cara. Vai ser desde duas até vai indo. Vão ser três primeiros jogos iniciais, de melhor de um. Então, dois vão passar pra próxima fase, né? Se ganhar dois passos, se perder dois, é que nem Vitation. Aí depois vai pros playoffs. Os playoffs também vão ser MD1, aí tá, 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 tá. E depois vai ter a grande final, que vai ser MD3. Se tudo der certo, vai estar no final, porque eu vou voltar a jogar competitivo de merda, mas eu vou voltar. E, enfim, esse foi um vídeo mais de diálogo com vocês, pra saber como é que vocês estão. Eu tava até tomando e... Esse foi mais um vídeo de diálogo com vocês, pra saber como é que vocês estão. Como é que vocês estão passando nessa quarentena aí, nessa temporada que... Com certeza algumas cabeças estão pirando, a minha também está. Vocês pediram, vocês falaram pra fazer um vídeo, eu mostrando aqui a casa, né? Eu não tenho muito conteúdo pra fazer, meus amores. Isso tudo que vocês estão fazendo em casa, que deve ser provavelmente dormir, às vezes estudar, Trabalhar o que vocês têm que trabalhar. Eu também tô fazendo porra nenhuma. Tô trabalhando, que o meu trabalho é o meu canal e minhas lives. Principalmente as minhas lives, vocês sabem disso. É... Estudar, não tenho estudado, porque não tenho o que estudar. Gostaria, inclusive, de voltar a estudar em breve. E... Dormir. Já tenho dormido muito. Ainda mais que tenho ficado doente. Mas vocês pediram pra mostrar um pouco da minha casa. Eu não sei se eu vou conseguir fazer um vídeo por questões de eu... Não sei se é um... Não sabe se é um conteúdo legal que vocês gostariam de ver. Algumas pessoas falaram que sim. Mas aqui, ó... Aqui é basicamente um pouquinho da onde eu cresci. Eu fugi pras colinas, né? Aqui tem sol, embora eu não pegue. Mas peguei um pouquinho esses dias na piscina. Tenho um pouquinho mais de aliviar a mente. É... Mas eu acho que é isso. Foi mais um vídeo conversando com vocês sobre a situação que eu fui pro hospital, Que me deixou um pouquinho triste. Que tem muita gente necessitada. Eu fui no hospital de ginecologia e obstetra, que nem eu falei pra vocês. E do lado tinha um hospital da mesma sede, que era geral. E nesse hospital já tinha um caso muito grave de coronavírus em Terezópolis. Tinham três pessoas internadas, um grave e mais alguns suspeitos. Então, eu tô com um pouco de receio do que vai acontecer. Vou pedir pra vocês se conscientizarem, de vocês não brincarem com isso, não acharem que é bobo. Lerem matérias confiáveis, sites confiáveis. Vocês sabem que eu sempre me posicionei com relação a isso. Nunca vou deixar me posicionar. Não vai ser ontem, hoje ou amanhã que eu vou deixar. Eu vou sempre me posicionar. Tomem cuidado com as informações que vocês estão vendo. Leiam a respeito. Nós estamos num momento muito complicado do Brasil. Muito mesmo, gente. Eu tô com receio, eu tô com medo do que vai ser amanhã. Hoje é o corona, amanhã é a recessão econômica. Que nós já estávamos enfrentando um período bem complicado. Muitas cidades estão em níveis precários. Várias pessoas aqui do canal com certeza devem passar por muitas necessidades. Nesse período e muitas necessidades já estão passando, né? Então é poder ajudar o próximo, se você puder. Deixar de pensar muito no próprio umbigo, pensar nos próximos. E tomar muito cuidado com isso, de não passar pros outros. Se você puder ficar em casa, fica. Se você puder economizar dinheiro nesse período pra salvar algumas despesas, faça. Eu tô com um pouco de receio do que vai acontecer. E o principal, conversem entre si. Conversem nos comentários, se vocês quiserem. Conversem com amigos. Não se distanciem. Eu sei que tem um período que a gente fica tão cansado que a gente não manda nem mensagem pros nossos amigos, né? Mas não façam isso. Manda mensagem. Se você tá vendo esse vídeo agora e viu até o final, pega o seu telefone. Manda mensagem pra aquele amigo lá que você há muito tempo não fala. Que você ficou dormindo muito tempo na quarentena e não mandou. Ele também provavelmente não te mandou, mas não foi por mal. Foi porque vocês realmente estão exaustos de mente, né? E é ficarem salvos, ficarem seguros, ficarem bem. É, eu passei o meu aniversário bem, bem mal, bem chateada. Fui pro hospital e eu tô com muito receio do que isso vai acontecer. Tô com muita saudade do meu namorado, tô com muita saudade dos meus bichinhos. Tô com muita saudade da minha rotina, da minha vida. Tava tudo indo tão bem. Tava, só que aí mudou tudo e a gente tem que se adaptar. E o último pedido pra vocês. Além de ficarem bem, o que vocês querem ver aqui no canal? Eu tô sem muito conteúdo. Tô gravando esse videozinho aqui agora pra vocês, com vocês. Porque eu queria conversar, muito tempo que eu não conversava, fazer um vlog semanal. O meu vlog semanal vai ser eu tomando banho, eu peidando, eu acordando, eu dormindo. E eu fazendo live, então não vai ter muito conteúdo. Mas se vocês quiserem que eu faça algum conteúdo, algum, não sei, compilado, alguma coisinha. Escrevam nos comentários, algo que vocês sempre quiseram que eu fizesse. E eu nunca fiz, tô aberta a sugestões. Mas é isso. Fique bem, estou me sentindo uma mulher bem diferente. Estou me sentindo uma mulher muito bem. E parece que mudou, entrou um negócio diferente aqui dentro de mim. E enfim, Rainbow Six Solidário. Hoje, duas da tarde, você deve estar vendo esse video aí, meio de uma hora da tarde. Então, duas da tarde agora, entra no meu canal, pelo menos no Facebook, fb.gg.cherrygumson. Ou no canal do Meligene, que ele vai transmitir praticamente todos os jogos. Ele vai escolher os jogos que ele vai transmitir. Provavelmente aleatório, mas enfim, se não for, whatever, vai ser transmitido lá. E é isso. Se cuidem, se previnam, se tomem cuidado. Tentem amenizar isso do hospital, porque não é todo mundo... Isso não é somente as pessoas que têm Covid que precisam ir pro hospital. Eu, por exemplo, fui ontem. Então, pensem no próximo, pensem que... Até o Ratão já disse isso no vídeo dele. Não vão ser só pessoas que vão vir a falecer de Covid. Também vão vir a falecer porque não tem UTI, porque não tem atendimento, porque o médico tá passando mal. Então, sei lá, a gente tá num período muito complicado. E tem como sair. Mas é só a gente unir as mãos. É isso. Super beijo, Cherry. Beijo no Rainbow Six Solidário. Eu fui. Tchau. Tchau. Tchau.